Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre E galera, estamos aqui para morrer muito em Call of Duty Vanguard Versão Alpha que foi disponibilizada aí para o Playstation 5 Eu baixei aqui e vou trazer esse primeiro gameplay do jogo no canal pra vocês Temos disponível até o momento, galera, somente batalhas de campeões em dupla Como vocês podem ver ali, ó, minha câmera tá um pouquinho só abaixo aí Mas dá pra vocês enxergarem um pouquinho os nomes Mas é só essa opção que tá disponível A gente vai jogar aqui, ver qual é O jogo parece que tá muito da hora Eu vou jogar no Playstation 5, como eu disse, então é no controle Então não esperem muita habilidade, porque vocês sabem como é que é, né, mano Eu sou péssimo em jogo de tiro no controle Sério mesmo, vocês vão ver como é que é o negócio aqui Então deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E, sem mais delongas, vamos lá Isso daqui, eu joguei um pouquinho já, pra poder experimentar Ver como é que é a parada e tudo O jogo, ele nos coloca com uma outra pessoa Ele forma duplas E a gente vai duelando com uma seleção de duplas A gente tem uma lista com todas essas duplas que o game forma E a gente vai duelando com elas Até acabar a nossa vida A gente tem uma quantidade de vida ali Que vai sendo eliminada, vai sendo eliminada À medida que a gente vai morrendo nas partidas Até sobrar apenas uma dupla Que vai ser a grande campeã Dentre essa lista que eles formam ali, cara Então, é bem interessante, eu diria, esse modo de jogo A gente pode comprar as nossas armas Cada partida a gente consegue dinheiro A gente consegue dinheiro por matar os oponentes também Então, rapaz Vamos lá que o barato vai ser louco Tô no nível 1, mano Então a galera já tá no nível 15 Nível 20, nível 30 Os viciados da vida aí é complicado, velho Ó, vamos lá Começamos aqui Isso aqui é um lobby antes da partida Esperando os jogadores E aqui, ó No meio É onde a gente pode comprar as coisas, ó Tem armas Tem equipamentos E muito mais Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Silva Renan Minha dupla Ó Temos 12 vidas Show Ó, aqui a gente tem Ó, dobra a corrida tática Não Avião espião Eu tenho 500 de grana só Eu vou pegar uma blindagem Avião espião, ó Revela a posição de todos os inimigos no minimapa Para os aliados Pode ser derrubar Ah, eu vou pegar esse avião aqui já de uma vez, mano De cara Pra gente poder saber exatamente onde os caras Nossa senhora, que atiração danada, gente Calma, vocês estão nervosos Então tá bom Vamos atirar também Quem aí no chat, cara No canal, na verdade Eu tô falando chat, negócio de live É... Curte jogos de tiro no controle Comentem aqui Deixa nos comentários aí Quem curte mais no controle Ou se vocês preferem no PC com tecla de mouse Ó, começou Ó, avião espião Já tá ali de olho na galera Os caras... Ai, cacete, irmão Ó, o cara tá bem aí, mano Nossa Ai, meu Deus Eu tô... Eu tô stunado Ai, caralho Tô falando com vocês que eu sou ruim, mano É muita morte, mano É muita morreção aqui Morreção Beleza, simbora Ó, perdemos uma vida já Ó, os caras tão juntinho ali, mano Os caras tão camperando, mano Band camper Band safado Sai daí, mano Nossa senhora Já perdemos vida pra caralho Já tão com oito vidas, ó Faltam dez segundos Tomem cuidado Vocês têm menos de dez vidas A gente não conseguiu tirar uma vida dos caras Olha lá Eles ainda... Nossa, velho A gente não conseguiu tirar uma vida dos caras, velho Tá bom Tá bom Gente ruim é assim mesmo Simbora Nossa, aviãozinho sumiu, né Peraí Acho que vai vir cara aqui, mano Tô sentindo Meus poderes Jedi me indicam Que vai vir gente por aqui Ai, mataram, meu amigo Dá uma volta aqui Ah, mano Por trás, velho Eu não escutei, cara Normalmente você escuta os passos do cara, né? Você viu que você escuta um tiro pra tudo quanto é lado aqui nessa porra dessa partida Porque são várias duplas duelando, né? Em campos diferentes Vocês viram ali? Nossa, três vidas Na partida que eu tava jogando pra poder testar o jogo antes aqui Toma Pelo menos um Caralho Ah, põe a arma Que doida da hora Eles roubaram suas vidas Ih, nós só temos mais duas, mano Se a gente morrer mais duas, já era Tá doido Porque teve uma outra partida que eu joguei quando eu tava testando Até que eu fui bem, mano Pra quem joga mal pra cacete Peraí, FaZe Ezequiel Ou o cara é muito fã do time FaZe Ou ele é do time FaZe mesmo E tá debulhando nós aqui Ah, mas ela deve ser fã mesmo Do time Tem uma outra granada Cara, como é que pode, velho? Em oitavo lugar Fomos massacrados Debulhados Evaporados Vamos sair aqui Vamos jogar mais uma Seis minutinhos aqui Vamos embora Mais uma partidinha Autorização de lista de jogos disponível Será baixada agora? Não Não faz nada agora Não, cara Eu tô jogando aqui Gravando vídeo pra galera O servidor Olha Batalha de campeões Trios Liberou, mano Que da hora Vamos de trio, então Ó, bem no meio Do gameplay Que eu tô gravando pra vocês Galera, eles liberaram Batalha de campeões trios Ó, achou nosso trio aqui Eu dei um cortezinho no vídeo aí, ó Porque tava demorando um pouquinho A achar Agora encontrou Simbora A última equipe em pé vence Novamente a telazinha Mostrando o contagem de vidas Ganhar dinheiro Comprar equipamentos Olha aí, mano A galera, ó Esperando os jogadores aqui Pra gente poder comprar os equipamentos E simbora Pra essa partida deliciosa, rapaz Vamos lá, vamos lá Vou comprar de novo avião espião, hein Libera, libera aí Show Ah, são 18 vidas agora Antes era 12 Nice É É um trio agora, né Então natural eles aumentarem A quantidade de vida Espera aí Cara, eu vou pegar essa metralhadora Pode pegar dinheiro do chão Já gastei minha grana toda aqui Tá de buenas Simbora, meus amigos Fiz um cortezinho aqui Vamos lá Vamos começar esse negócio Vamos ver qual que é o trio Que a gente vai cair de prima aqui, cara Ó Vader Ratão de cima Que isso, mano? Oxi Já comecei tomando balinha ali, véi Que maldade Ah, meu irmão Sério, cara Nossa senhora Brincadeira Vocês viram que quando a partida começou Os caras já ficaram atirando de longe lá E chumbando nós Que isso, velho? Esses caras teleportam, né Não tem base no negócio Não estou falando com você Que os caras só tem profícia nessa porra Ah, o cara que estava aqui Era do inimigo, então? Cacete, hein Toma Toma Ele vai dar Nossa senhora, mano Tá doido Tiraram cinco vidas nossas Pelo menos matei um de novo aqui Esse negócio Oxi Outra partida Outra equipe Outra chance Tome Mais um, mais um Ah, não, não, não Ô, tá matando um amigo ali, mano Deixa eu matar seu amigo, véi Dá licença, irmão Caraca, irmão Olha só Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá Você está com menos de 15 vidas Não me diga Não me diga, rapaz Sério Nossa senhora, matei um, beleza Vai lá, amigo, amigo Mata ele, amigo Não Granada Shit Oh Faltam 10 segundos Beleza Beleza Fomos bem aqui Fomos bem Fomos melhor Isso Roubem as vidas deles Beleza Nossa senhora Agora o nosso time Deu uma arregaçada aqui, hein, mano Quem foi o cara nosso Que matou esse tanto Show de bola Show de bola Estamos desenvolvendo melhor aqui É assim que começa, não é? É assim que começa? Dando tiro assim de longe Poder pegar o povo Seus pilantra Ali, ó Passou o cara ali Passou o cara ali, ó Ah, meu irmão Sério Eu tava mirando Eu fiquei atirando ali, ó Fiquei atirando ali no pre-fire ali, ó Bonitinho Esperando o cara aparecer E nenhuma bala pegou, velho Porra Eita, caralho Que pariu, mano Os caras é muito camper, velho Os caras é muito camper, mano Tá lá Faltam 10 segundos Tomem cuidado Vocês têm menos de 10 vidas Nossa, pegou no barril Eles roubaram suas vidas É Eu não fiz nada Só o time mesmo que fez Porque eu sou ruim com borra Vamos lá Qual que é o próximo trio, né Falar a próxima dupla Rodada de compra Simbora, simbora, simbora Vou pegar ali Sai da minha frente, cabala Porra, cacete 2,500 Eu vou pegar Cadê o aviãozinho? Avião Blindagem Rastreador Inimigos deixam pegados ao caminhar Demolidor Letal Extra Fantasma Fantasma Eu vou comprar uma aceleração também Eu tenho que estudar um pouco mais depois ali O que que tem nessas opções aqui, ó De compra Parar Estudar melhor Ver o que que é E tudo Não que isso vá Me ajudar demais Porque falta aí habilidade, né O cara tá aqui, não tá? Se ele tiver dado a volta Eu vou ficar muito puto, mano Camper do caralho Tome Calma Sou eu Sou do seu time Tá louco, bicho Ó o cara, mano Tá de olho aí Eu tô esquecendo o meu robozinho, mano Que eu comprei A equipe Raul foi e não volta Faltam 10 segundos Ah, mano Deu pra poder saber exatamente onde os caras estavam Olha só, mano Os giradinhos Boa, garoto Olha aí, ó Ficamos 5, 4 ainda O foda é que nós só temos o quê? Duas vidas, mano Duas mortes já era Simbora, simbora Ó, os caras tão vindo por aqui, ó Tá nervoso Boas, filho Nossa, boa Já era O cara só paradinho lá esperando Uma pilantrinha Assistindo a equipe Dog É isso aí, gente Vamos lá, time Pelo menos mata o resto aí Tenta, né A gente ficar bem Na fita Ou não É É isso aí, mano Ficamos aí em sétimo lugar Mas é isso aí, pessoal Eu queria só trazer esse gameplayzinho Pra não deixar passar batido Do Alpha Do Call of Duty Vanguard Que vai sair aí muito em breve O jogo parece que tá muito da hora A campanha mesmo promete bastante Espero que vocês tenham curtido Deixa seu likezinho Se inscreve aí E não esqueçam de ativar o sininho Pra não perder a notificação Nos próximos vídeos, pessoal Vamos com por aqui Um beijo Gostou Seu 12 Valeu Pinho esquerdo e direita De cada um de vocês Até mais E Fomos, galera